Oi Turminha Gamer Hoje a gente vai jogar esse jogo Desculpa porque eu tô falando um pouquinho baixo E parando Falando Tava rindo muito quando a gente Tava brincando de palhaçada Ela tava rindo muito que até tá soluçando E eu também gritei demais Nós Nós duas Ah é verdade Gente eu vou dar pausa É duas vezes Gente Agora a gente vai jogar Minha última vez E a gente vai baixar dos jogos Especiais Peace Da 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 Snow goes wide on the mountain tonight Not a footprint And it looks like I'm the queen The wind is howling like this whirling sky Gente agora é a vez da Jojo Não ia duas É mesmo Gente agora eu vou ir mais uma vez E tchau 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 nada Gente ainda dura por causa A gente vai Tchau 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 t Gente, tá gravando? Tá, tá, tá gravando. Desculpa. Tá jogando em vez de gravar. É, por causa disso eu tô jogando. Tá gravando. Ai não, Duda. Não, não precisa. Não precisa, não precisa. Quem sabe não tá gravando. Tá gravando. A gente vai ter que ir mais duas vezes. Agora... Gente, espera aí. Deixa eu ver. Gente, eu vou duas vezes. Não, agora ela vai... Gente, olha aqueles castelos ali. Essa é a última vez a Jojo, porque, né, como vocês viram... Então... Não, você me atrapalhou? É. Olha aquele... Aquele... Castelo ali. Tem estrela. É da Elsa. Olha a Rena ali. Aham. Tem... Ainda a gente tem que abaixar o novo jogo, ainda a gente tem que esperar, a gente ainda tem que gravar, a gente ainda tem que ir mais. Seja possível de baixo. Seja possível de baixo. Amém. Abre o